Para, para, para! Meu Deus, que desgraça que a grande desgraça ainda tem que sair! Para, para, para! Que desgraça! Que desgraça! A mamãe acaba de chegar de brava! A minha irmã! Ai, a minha irmã! A minha irmã chegou! Deixem-me entrar! Por favor, eu quero entrar! Mas era o que mais faltava eu não entrar! Com sua licença! Não me conhece? Pois o meu nome é Mafalda Simoa de Pontes e Souza, Viscondessa da Malafaia. Ah! Mas então esta casa de pasto é que é o Maxime, ao que a minha família desceu! Rapaz! Então, ajudem-me a descer esta escadaria, que tem mais degraus que o bom Jesus de Braga. Resulta muito bem a cena, até pelo inesperado, porque a cena está muito bem construída. E pronto, e depois tínhamos pensado, eu tinha proposto ao Filipe lá à férias, que esta personagem, quando entra, já está tão preparada, porque se fala muito na mãe que está em Braga, a mãe que vem de Braga, a mãe que escreveu de Braga, que era lógico que esta figura tivesse uma pronúncia nortenha. Então, isto é que é a sua faculdade de Direito? Pois eu estou a ver tudo muito torto. E o senhor, um general, um deputado, um político, o que a República fez de si, e o que fez deste pobre país. Oh, Maria! Cala essa boca! Já não sou sua irmã! Não bastava a sua vida depravada, de jogo e de molherio, tinha que arrastar o meu filho único, o seu sobrinho único, para os vícios de sulteirão indecente. Mafalda Simona! Oh, mãe! Que vergonha, Luís António! Que vergonha! Um menino educado no seminário de Montariol, andar envolvido com estas matrafonas de cabelo cortado ao homem, de braços ao léu, de cotos para cima e de cotos para baixo. Então isto é que são as modernices, isto é que são as garçonas! Ao menos tenha um pouco de pudor, menina! Capaz de apanhar-se uma doença, filho! Ah, se o teu pai, o Bisconde de Malafaia, fosse vivo... Ainda fazia pior! Oh! Nunca isto tinha acontecido! Pois bem, humilhei-me a vir de braga, puxada por uma locomotiva que nunca mais cá chegava. Fui à casa do seu tio e disseram-me que estava numa pensão. Fui à dita pensão e disseram-me que estava aqui, nesta esplunca, nesta casa de... Mãe, meninas, ai, que desfaleço! Oh, minha senhora, mas se o segue, minha senhora, uma cadeira, um copo d'água... Muito agradecida!